Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre o Gleide Gel Pequenos Ambiente. Ele é com ajuste de intensidade da fragrância, tem como você regular. Citrus, esse daqui é o mais forte, tá? Você pode colocar ele no banheiro, pode colocar no seu carro, no guarda-roupa, no seu quarto. Ele vai sempre, tá deixando um cheirinho agradável. E 70 gramas dá em média 30 dias, você fazendo uma regulagem dele não tão aberta. Tranquilo? Ele é gel de pequenos ambientes, então se a sua casa é muito grande, você quer utilizar esse Gleide Gel, pelo menos coloque uns 2, 3 no ambiente, que aí ele vai dar aquele cheirinho agradável. No banheiro ele vai ser sensacional, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é importante. E também, ó, deixa seu like. Ele tem o aroma Citrus, que é esse daqui, bem forte. Lavanda, eu já tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui em cima, então você pode conferir. E também ele tem manhã do campo. Eu vou abrir, tá? Vou fazer um box desse Gleide Gel junto com você. Simples e fácil. O cheirinho é muito agradável. Ele fechado, já estava já exalando no ambiente. E agora, olha como que ele é aberto. Esse daqui é o ajuste da fragrância, aonde você vai ajustando. Não é aconselhável você deixar próximo de criança. Eu vou deixar sim um pouquinho. O cheirinho já está começando a chegar aqui próximo de mim. E é muito gostoso, muito agradável. O fabricante é a Johnson. É uma marca muito conhecida e famosa, tá? É odorizante de ambiente. Ele é desenvolvido para combater maus odores. Então, se você for uma cigarro no ambiente, ele é pra isso. Tirar um mau odor. E você também pode colocar no seu guarda-roupa tranquilíssimo, que ele vai dar aquele cheirinho sempre agradável. O Citrus é o mais forte. Os outros não são tão fortes quanto a fragrância desse daqui, que eu achei. Eu vou deixar esse meu Glade Manhã do Campo aqui no meu guarda-roupa, para deixar um cheirinho agradável. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, é importante. Deixa seu like, compartilha o vídeo, porque vale muito a pena. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu!